Olá, sejam bem-vindos ao canal informativo Raças Bovinas e a mais um vídeo. Deixe o joinha que já vai começar. E se você é novo por aqui, está convidado a inscrever-se e ativar o sino de notificações. Assim você receberá vídeos novos, normalmente às 18 horas. Comente, deixe o seu pedido de vídeo. E compartilhe se você puder. Rancho Grande Mr. Té, nasceu no dia 23 de fevereiro de 2014. Registro 3.233 AI. Composição racial, 3 quartos holandês, mais 1 quarto giro. Só queria desejar boa sorte, fingir que eu sou... PAI, SEGUMBAI SUPER SAIRE. Registro AX, 139.812, holandês PO. Mãe, curiosa do Rancho Grande. Registro AB, 3.930. Composição racial, meio sangue holandês, mais meio sangue giro. Jesus é jardineiro e as árvores somos nós. Ao som da sua... Mr. Té é de criação e propriedade do José Carlos dos Reis. Da fazenda Rancho Grande, de Três Pontas, Minas Gerais. Também preciso ser feliz e tem que ser agora. Reprodutor que tem sêmen coletado na Select Cyrus Brasil. Muito equilibrado, ótima estrutura corporal, abertura de peito é ampla, com excelente capacidade respiratória e digestiva, boca e espelho nasal largos e narinas dilatadas. Perfil de crânio convexo a retilíneo, fronte larga, pescoço forte, com leve inserção de cupim, linha de dorso lombo plana, assim como sua garupa, que é larga e de bom comprimento. Excelente perímetro torácico, costelas bem arqueadas, separadas e longas. Aparelho reprodutivo bem equilibrado, com prepúcio levemente comprido. Raçador que imprime ótima conformação e produção leiteira. O seu pedigree é composto por excelentes animais comprovadamente superiores no quesito leite e sistema mamário bem corrigido, tanto no holandês como no gileiteiro. O seu pai Super Cyre possui alta consistência, é mérito positivo para proteína, gordura e queijo, e está com habilidade de transmissão leiteira de 1093 libras e 99% de confiança, e o TPI, que é a total performance, de 2.353 libras, com base em mais de 83 mil filhas avaliadas. Eu venho vindo de uma querência distante. Sua mãe curiosa é destaque de produção leiteira, mãe de reprodutores para centrais de coleta de sêmen, e filhas campeãs em torneios leiteiros. Tem lactação máxima de 10.896 quilos de leite, em 365 dias, e um valor genético de 1.110 quilos. Rancho Grande Mr. TE está com habilidade prevista de transmissão leiteira ou PTA de 1.405 quilos e 83% de curácea, com base em 5 filhas avaliadas em 1 rebanho. De acordo com a Embrapa, gado de leite, e a Associação do Girolando, é genotipado A1, A2 para beta-caseína, código da proteína do leite que indica menor redução a alergias, não sendo indicado para o consumo in natura. Um grande abraço a todos os inscritos e membros patrocinadores do canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.